Que isso, novinha? Que isso, gente? Meu Deus do céu! Caramba, blogueirinha! Que bundão, hein? Para com isso, novinha, vem, vem, digu, 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 zug, zug Para com isso, novinha, vem, vem, digu, 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 zug, zug Pai, nozinha, que isso, que que é isso? Pai, nozinha, que isso, que que é isso? Para com isso, novinha, vem, vem, digu, 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 sugi, sugi Para com isso, novinha, vem, vem, digu, 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 sugi, sugi Vai lá, vinha, que isso que que é isso? Vai lá.